Olá, tudo bem? Como vão vocês? Então vamos lá, vamos para uma aula de botânica e vamos dar continuação ao nosso estudo sobre as sementes, né? Nós falamos sobre as sementes, qual a função das sementes, as estruturas das sementes e agora nós vamos falar então como é que acontece a germinação das sementes, né? Então a germinação é o processo pelo qual o embrião se desenvolve, vai gerar uma nova plântula, né? Vai gerar uma nova planta, né? E isso acontece a partir de condições internas e externas ideais para o seu desenvolvimento, né? Ao consumir as reservas nutritivas, o embrião então começa a consumir as reservas nutritivas, ele passa a ser interpretado como um ser heterótrofo, por quê? Porque ele não está gerando sua própria reserva nutritiva ou seu próprio alimento, ele está se alimentando do tecido de reserva nutritiva, então por isso ele também é chamado de ser heterótrofo nesta fase de desenvolvimento até ele germinar e sair de dentro da semente, né? A germinação então está na dependência de fatores internos e externos. Estes fatores internos são as estruturas e as condições das estruturas desta planta, por exemplo, se a planta estiver bem formada com suas estruturas bem feitas, ela vai ter mais potencial, maior capacidade de germinar corretamente e se desenvolver. Agora, se ela estiver falhando ou faltando alguma coisa, ela não vai se desenvolver, tá? Então fatores internos ou intrínsecos são fatores relacionados com a estrutura da semente. Então, ou seja, maturidade, uma semente precisa ter uma maturidade, o embrião precisa ter maturidade. Por exemplo, na erva mate, que é uma planta típica aqui do sul do Brasil, nós sabemos que o embrião é imaturo, então ele precisa se desenvolver e ele se desenvolve através de água, através de luz e aí ele vai se desenvolver, vai consumir a reserva nutritiva e vai se desenvolver, então ele precisa de maturidade. Então a semente deve estar bem desenvolvida. O período de maturidade é relativo para cada planta, para cada espécie, para cada condição climática. Alguns embriões vão amadurecer rapidamente, outros vão levar mais tempo, porque tem condições que não permitem com que eles se desenvolvam rapidamente, né? E depende de cada vegetal, é isso que eu falei. Existem sementes que amadurecem até mesmo antes que os frutos? Ah, muitas vezes sim, muitas vezes as sementes estão mais desenvolvidas, estão mais rapidamente desenvolvidas e prontas do que os próprios frutos, né? A boa constituição da semente, se ela está conservada, se ela está preservada, se ela não está degradada, se ela não está injuriada mecânica, química ou fisicamente, né? As sementes devem apresentar todas as suas partes totalmente desenvolvidas, tá? E fatores externos ou extrínsecos? Então internos, maturidade, as boas condições, mais boa estrutura da semente, e externos, a água, a luz, o ar, o calor, né? Tá? Certo? Então na água, as sementes maduras, em sua maioria, são extremamente secas, contendo normalmente de 5 a 20% de água em relação ao peso total. Após a absorção da água, enzimas contidas na semente atuam na hidrólise das reservas, com a formação de substâncias que serão utilizadas na respiração celular. Então o que que acontece? A semente vai amadurecendo, né? O embrião vai se desenvolvendo, ele consome toda a reserva nutritiva, onde tinha um pouquinho de água. Então ele, ao consumir toda essa reserva nutritiva, ele se torna seco, e aí então ele precisa da entrada de água externa, por meio de algum fenômeno, que a gente chama de quebra de dormência, alguma injúria no tegumento da semente, que vai permitir então que aquela água entre para continuar os processos químicos, metabólicos, os sintéticos da planta, do embrião, e com isso, então, o embrião continua a se desenvolver e a planta possa germinar, o embrião possa germinar e formar nova planta, tá? Então, durante os estágios iniciais de germinação, a respiração pode ser totalmente anaeróbia, ou seja, sem presença de oxigênio. Então a semente, o embrião, tá lá fechadinha no tegumento, não tá entrando nada, porque a testa do tegumento é super dura, então não tem entrada de ar, não tem troca gasosa, certo? Então nesta fase ela é anaeróbia, não precisa de oxigênio. Depois ela pode se tornar aeróbia, né? Depois que começar a entrar a água, aí foi aberto um dispositivo, um buraco, um alguma coisa ali no tegumento, uma cicatriz, uma fissura, que permite a entrada de água e essa água também pode permitir, vai permitir a entrada de ar, então aí ela se torna aeróbia, né? Tá? Que é após a ruptura, a estrutura do tegumento, ela passa a ser aeróbia. O ar, o solo deve estar bem aerado, então vamos lembrar que a semente está lá dentro do solo, então o solo tem que ter ar, né? Pra quê? Pra que a hora que o tegumento se rompa, a semente passe a ser aeróbia, então entre ar para que se consiga fazer as reações necessárias para o desenvolvimento do embrião, né? Se isso não acontecer, é preciso ar a terra, é preciso tirar a semente daquela solo, porque se o solo for muito compactado sem o ar, a semente não vai germinar, porque, volto a repetir, depois da fase anaeróbia, que é enquanto o tegumento está conservado totalmente e, então, após a ruptura do tegumento, a planta se torna aeróbia, precisando de ar e o embrião precisa de ar para se desenvolver, né? Precisa de calor, então precisa muito de calor. Mesmo plantas que vivem em zonas tropicais, em zonas temperadas, em zonas muito frias, precisam de calor por um período, ainda que curto ou longo, dependendo de cada espécie, elas precisam desse calor para fazer algumas reações iniciais e aí gerar a germinação do embrião. Então, embora algumas sementes germinem dentro de uma faixa bastante ampla de temperatura, cada espécie tem uma temperatura ótima de germinação. Então, cada espécie tem o seu espectro, tem a sua faixa de calor. Mais calor ela pode se degradar, ela pode morrer, menos calor ela pode ficar em latência, ela pode ficar em dormência, ela não consegue se desenvolver. Então, ela precisa de uma faixa certa de calor. Luz, algumas sementes só germinam no claro, são as fotoplásticas positivas, outras somente no escuro, são as fotoplásticas negativas. E outras ainda são indiferentes, se tiver luz vão germinar, se não tiver luz vão germinar também do mesmo jeito. Tipos de germinação, temos a epígea, quando o embrião começa a germinar e aí ele lança para fora da terra os seus cotilédones, o seu otegumento, aquela semente, né? Então, o embrião está se desenvolvendo e aí ele sai da terra, ele abre os cotilédones e começa a formar a nova planta. Isso acontece lá fora da terra, lá fora do solo. Então, essa é a planta chamada de epígea, que acontece fora do solo. E tem a hipógea, que acontece dentro do solo. Por exemplo, se vocês colocarem um feijão no solo, vocês vão ver que o embrião traz com ele a casca, o tegumento da semente para fora do solo, abre seus dois cotilédones e se desenvolve. Já o milho lança o embrião, mas os cotilédones, ou o cotilédone, porque o milho é uma monocotilédone, fica enterrado lá no solo de onde vai sair a raiz, tá? Então, é bom vocês darem uma olhada nisso, começarem a observar se vocês têm uma horta em casa. Se vocês não têm, pega um punhadinho de feijão, pega um punhadinho de milho, deixa aí algumas horas na água, põe numa camadinha suave de algodão ou de areia, aquela brincadeira que a gente fazia lá no jardim de infância, lá no primário. Vocês vão ver que o feijão vai crescer e vai carregar com ele os cotilédones. E o milho não. O milho vai lançar um eixo nu, sem os cotilédones, tá? Então, hipeja, quando o hipocótilo cresce, vai empurrando os cotilédones para fora da terra, característicos de dicotiledôneas e gímenospernas. Hipógea, quando o hipocótilo não cresce, o cotilédone permanece embaixo da terra e apenas o hipocótilo sai da terra, característico das monocotiledôneas. Então, somente o hipocótilo, que é a pontinha do embrião, é que sai da terra, tá? Então, aqui eu tenho dois exemplos para vocês. O epígea, que é do feijão que eu falei para vocês, ou das sojas leguminosas, né? As dicotiledôneas, né? Principalmente as gímenospermas, mas aqui nós estamos falando de uma angiosperma, tá? Os hipógeas, como é o caso do milho, que somente vai lançar o epicótilo, né? Aqui o hipocótilo vai levar os tegumentos ou os monocotiledôneos para fora do solo. E aqui vai ficar debaixo do solo e depois vai ser transformado em raiz e vai ficar, então, desta forma, tá? Que essência e dormência? São dois processos que envolvem a germinação do embrião, ou das sementes. Que essência é o estado no qual se verifica a germinação enquanto não forem atendidos os requisitos essenciais para a germinação? Umidade, temperatura e luminosidade. Então, que essência? Então, a planta está ali aguardando que haja luminosidade, que haja temperatura, que haja luminosidade. A partir do momento que esses três fatores se unirem, então, a planta, o embrião, começa a se desenvolver. Então, que essência é o estado no qual não se verifica a germinação? Então, a planta não está germinando. Dormência, sementes não germinam, mesmo tendo à disposição todas as condições normais. Neste caso, verifica-se a exigência de fatores especiais como o pH. E aí, aqui eu chamo a atenção para vocês. Então, que essência? A planta está numa latência. Hora que vem a água, hora que vem a temperatura, hora que vem a luz, ela imediatamente se produz. Ela consegue se desenvolver ou desenvolver seu embrião e se desenvolver, né? Já a dormência, mesmo que haja luz, mesmo que haja água, mesmo que haja temperatura, a semente não... o embrião não consegue quebrar, romper o tegumento e, portanto, a planta não se desenvolve. Ela fica em dormência, tá? Então, algumas sementes, como eu falei para vocês, precisam passar por algum processo químico para quebra do tegumento. Pode ser o trato digestório animal ou dos insetos, né? O inseto é um animal, obviamente, mas eu quero chamar a atenção. Pode ser um inseto, pode ser uma ave, pode ser um macaco, pode ser um lobo, pode ser qualquer tipo de animal, tá? Então, vai passar pelo trato digestório e as enzimas e os ácidos presentes no trato digestório do animal vão fazer uma leve ruptura da cutícula, da cutina, dos tegumentos das sementes e, com isso, vai permitir que a água entre e decomponha os componentes químicos da estrutura do tegumento e aí vai permitir, então, que a água entre até o embrião, que a luz chegue até o embrião, que o calor chegue até o embrião e aí o embrião começa a se desenvolver a partir daí. E quem mais? O ar. O ar também precisa chegar no embrião a partir da ruptura do tegumento. Então, algumas sementes só germinam após passar pelo trato digestório de alguns animais, né? Enquanto a dormência é causada por um tipo de bloqueio presente na semente, a que essência ocorre pela falta dos fatores externos? Então, aqui eu falei, que essência é quando não há os fatores externos necessários para que o embrião se desenvolva. Dormência é quando há os fatores externos necessários, mas a semente precisa de um outro fator, que normalmente é um químico, para que haja quebra do tegumento da semente e aí, então, entre ar, entre água, entre calor e o embrião começa a se desenvolver, tá? O processo de dispersão é de extrema importância para garantir a perpetuação ou a sobrevivência das plantas, uma vez que evita a concentração de um grande número de descendentes em uma área pequena. Então, qual é a tendência? Eu tenho uma árvore, eu tenho uma copada, eu tenho as frutas, eu tenho as flores que vão virar frutos, que vão ter sementes, essas sementes vão cair e vão germinar nesta região próxima da árvore. Porém, pela presença dos animais, pela presença do ar, essas plantas podem, ou essas sementes, podem ser levadas para áreas mais distantes e aí vai fazer com que essas plantas se dispersem, né? Favorecendo, então, a perpetuação das espécies. Então, evitando a concentração de um grande número de descendentes em uma área muito pequena. Então, vai permitir essa dispersão. Além disso, a dispersão aumenta as chances de as sementes caírem num meio favorável à sua germinação. Então, essa dispersão vai fazer com que a planta atinja ou possa atingir meios favoráveis à sua germinação. Se cair em meios desfavoráveis, ela não vai germinar. Ela entra o quê? Em que essência, né? Se cair num meio favorável, ela pode germinar ou ela pode ficar em dormência, necessitando o quê? Do trato enzimático, do trato digestório dos animais, né? Tá? A unidade de dispersão pode ser unicamente a semente. Então, pode-se dispersar pela semente, tá? Que é essa pontinha aqui do nosso amigo anjinho, né? Tá? Ou pode ser aqui o coco que tem o fruto com a semente lá dentro, né? Nós temos aqui os animais, um esquilo roendo sementes, frutos, né? A unidade de dispersão pode ser, então, a semente ou o fruto, com a semente no seu interior, obviamente. E, tal qual a polinização, o processo envolve também uma grande diversidade de fatores ou de agentes. Então, nós temos a nemocória, dispersão pelo vento, sementes aladas, como as sâmaras, os pinos, sementes plumosas ou muito pequenas, podem ser transportadas pelo vento. O vento simplesmente bate e leva as sementes embora. Hidrocória, isso é feito pela água. Alguns frutos e sementes podem estar adaptados à flutuação, como é o caso do coco, né? Normalmente, contém acúmulo de ar em seu interior ou em suas estruturas. O coco, por exemplo, apresenta um mesocarpo fibroso com acúmulo de ar, que permite ser carregado por grandes distâncias nos oceanos. Ou pode ser o zoolocória, dispersão que acontece pelos animais. Então, os animais se alimentam do fruto ou se alimentam da semente. A semente passa pelo trato digestório dos animais, sofre ação enzimática, reações químicas, ou ação de ações químicas ou de componentes químicos, componentes enzimáticos ou ácidos, que faz uma certa quebra no tegumento. E aí, quando elas são lançadas para o ambiente externo, esse tegumento está desqualificado de lignina, de cutícula, né? Ou de estruturas que protejam ou permeabilizem, né? E aí, a ação do calor, a ação da água, a ação da temperatura, a ação da luz, vai ser mais eficiente e vai fazer com que o embrião se desenvolva e quebre o tegumento e, com isso, germine, tá? Então, frutos carnosos e coloridos e sementes com arilo comestível, como era o caso da mamona que a gente já falou aqui, podem ser ingeridos e, posteriormente, dispersos por animais. Outros frutos ou sementes apresentam ganchos ou saliências que se prendem à pelagem ou penas de animais e podem ser transportados. Então, a forma como os animais dispersam as sementes são várias. Ou pode ser pelo trato digestório, pode ser porque as sementes têm algumas estruturas que prendem-se nas peles ou nos pelos dos animais e aí são dispersas aleatoriamente pelos animais. Pode ser antropocória, que é a dispersão feita pelos homens. Nós, homens, coletamos as sementes e vamos lá e as dispersamos, né? E como nós somos animais, nós também podemos, por exemplo, quando nós vamos no meio do mato, às vezes, aquele pico-pico, né? Ou própria semente de mamona, se pega, se adere à nossa pele ou às nossas roupas e com isso a gente acaba fazendo a dispersão dessas sementes, tá? Ou autocória, o próprio fruto, lança as suas sementes a grandes distâncias. Algumas sementes, elas ao se abrirem, elas explodem. Ao explodirem, alguns frutos, né? Eles explodem. E ao explodirem, então, eles liberam as suas sementes para que elas consigam se dispersar a distâncias maiores, tá? Frutos geocárpicos enterram suas próprias sementes. Por exemplo, o amendoim. Então, nós temos um fruto que é geocárpico. Então, a semente, o fruto do amendoim, está embaixo da terra, né? Não confundam com mandioca, o aipim, que a raiz é que se desenvolveu, né? Neste caso, o fruto e as sementes estão embaixo da terra. Então, olha aqui um exemplo do amendoim, né? Então, nós temos uma planta de amendoim, que é uma dicotiledônia, que então, portanto, é uma epígea, que lançou os dois dicotiledones para fora da terra. E aí, acabou gerando uma plântula. E na raiz, se desenvolveram os frutos e as sementes do amendoim, tá certo? Então, esta é uma aula mais curta, mais rápida, sobre a dispersão das sementes. Então, nós temos que lembrar sempre que as sementes precisam dessa estratégia de dispersão, porque senão elas vão acabar caindo muito próximas das suas árvores-mães ou das suas mães, e aí não vai ter uma dispersão. Então, elas vão ficar muito focadas numa certa área. E para isso, então, elas têm estruturas na semente que permitem que elas possam ser, então, transportadas ou dispersas, aí seja por ar, seja por água, seja por animais, seja pelo homem, seja pela apropriação da semente, né? Ou até mesmo por outras ações aí diferenciadas, tá certo? Então, é uma aula bem gostosa de dar, uma aula bem gostosa de estudar, né? É bacana vocês entenderem. Então, vocês vão começar a olhar agora no quintal de vocês, no jardim de vocês, na rua de vocês. Vocês vão começar a ver a dispersão de sementes, né? Não confundam com dispersão de pólen. Não, agora nós estamos falando de dispersão de sementes. E algumas sementes vão cair num ambiente favorável, então vão se desenvolver, né? Ou vão entrar em dormência porque precisam de um trato digestório, de uma ação digestiva, né? Ou uma ação enzimática para quebra do tegumento, e aí facilitar, favorecer o desenvolvimento do embrião. Ou então, vão cair numa área desfavorável e vão entrar, então, em aquiescência, né? Ou aquiescência, que é um estágio onde, apesar de ela ter condições de se desenvolver, ela percebe que não tem água, ou não tem calor, ou não tem luz, e isso faz com que ela fique ali sem se desenvolver, tá? É diferente da dormência, tá? Então, a equiescência ou aquiescência é quando as condições externas não são favoráveis. Dormência é quando as condições externas são favoráveis, internas são favoráveis, porém, o tegumento está intacto e o embrião não consegue rompê-lo. Então, é preciso quebrar a dormência do embrião para que o tegumento permita que ele se desenvolva, né? E aí, nós temos também o que a gente viu no início, são os tipos de germinação, epigeia e hipógeia. Epigeia é quando os cotiledones saem de dentro da terra e epógeia é quando os cotiledones permanecem dentro da terra. E nós temos fatores externos e fatores internos que auxiliam, que promovem a germinação. Internos, né? É a maturidade da semente e o bom estado da semente. Externo é a água, é a luz, é o calor e é a luminosidade, né? E o ar, desculpa. É o ar, o calor, a luz e a água, né? Então, precisa desses quatro fatores em diferentes escalas e intensidades para que haja, então, a quebra da dormência e a germinação das plântulas. Tá certo, pessoal? Ou germinação dos embriões. Então, fiquem bem e até a próxima aula. Espero vocês aqui. Gás, pessoal! Tá faltando pouco! Tá faltando muito pouco! Vamos lá, vamos lá! Força total! Grande abraço para vocês! Tchau, tchau!